Nesse último sábado foi dia do cliente e a gente veio passar aqui na Fiat para conhecer as novidades que ocorreram aqui nesse sábado, até porque é uma frota toda branca, tem todo um motivo e o Davidson vai explicar para a gente o porquê. Tudo bom, Davidson? E tem um detalhe bem especial também, então a gente aproveitando esse momento cliente, convidamos também os nossos taxistas que não deixam de ser clientes, que é uma classe super especial da Fiat, que sinceramente pessoal, a maioria dos taxistas hoje preferem carro Fiat, até pelo espaço, pelo conforto, pelo design, pelos processos de garantia, pelo pós-venda também, que é fantástico. Então é mais uma novidade que a Fiat está fazendo e trazendo também, tentando fidelizar cada vez mais os taxistas aqui e todo esse público da Fiat Comalto. E o que tem de diferencial para os taxistas? Bom, eles têm direito, na verdade, em dois planos, que se chama plano A, que são as ações de IPI e CMS, descontos que chegam, dependendo do valor do veículo, chegam a 15 mil reais e o plano B, que é desconto só de IPI. Então tem esses dois planos, o plano A e o plano B, que na verdade é destinado, obviamente, à classe deles, para que possam trabalhar com um desconto maior e adquirir seu carro, para que eles possam garantir seu sustento familiar, enfim. Como é que está a taxa de desconto? Como é que estão as tarifas? Bom, os bancos hoje nós estamos trabalhando com taxa de 0,79 para alguns veículos Siena, CNEL, Palio Fire, 0,99 para outra gama Fiat com 30% de entrada. Então, você tem hoje a possibilidade de financiar o seu carro, dando 30% de entrada para essas condições de taxa e para outras condições de taxa, dando apenas 10% de entrada. Então, os bancos realmente estão bem acessíveis. Temos quatro bancos trabalhando conosco, então não vai ser desculpa para o cliente vir a Comalto para sair de carro zero quilômetro, ou até mesmo um carro semi-novo, caso não caiba a parcela no bolso dele de um carro zero. Quem sabe, num semi-novo, agrade o nosso cliente e tem garantia de três meses motor e câmbio semi-novo também. Então, perfeito. É só chegar para cá. A vedete desse mês é o CNEL, né? Fala um pouco dele para a gente. Bom, o CNEL hoje com um bagageiro de 500 litros, você tem aí um espaço interno fantástico, um CNEL. De série já vem com um airbag, uma opção de ABS, ainda é opcional, melhor dizendo, um CNEL. E nós temos hoje também, a maioria dos carros que a Fiat pede para a pronta entrega, todos são completos, 99,9%, isso eu garanto para vocês. Tecnologia interessante que a Fiat agrega nos seus veículos e trazendo, tentando fidelizar cada vez mais os nossos consumidores. Então, é esse público que a gente quer atingir e esses carros são fantásticos para isso. Venha para a Fiat com essas taxas e os preços, com certeza você vai fazer um ótimo negócio. Fiat com essa taxa e a Fiat com essa taxa.